Comemora-se esta quarta-feira, 3 de fevereiro, o Dia dos Heróis Moçambicanos, efeméride que assinala também a passagem do 47º aniversário da morte de Eduardo Chivambo Mundelani, presidente da Frente de Libertação de Moçambique, movimento precursor da independência de Moçambique. A história oficial reza que Eduardo Mundelani morreu dentro do seu escritório na sede da ex-Frente de Libertação de Moçambique, após ter recebido uma encomenda bomba. Nesta data, comemora-se a heroicidade de Mundelani e do povo moçambicano, olhando para os atuais desafios que passam pelo combate à pobreza absoluta, fato que tem marcado os discursos do governo do dia. Bom, a primeira impressão é que hoje é um dia de reflexão, acima de tudo, porque, de facto, quando Mundelani sacrificou a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, tinha um sonho, e o sonho era ver Moçambique livre e em paz. E a grande reflexão que a gente faz é, Moçambique hoje está em paz? Terá valido a pena o sacrifício de Eduardo Mundelani? Por que que Mundelani se sacrificou? Ele queria que o povo moçambicano tivesse boas condições, que o povo moçambicano vivesse em paz, que não tivéssemos a guerra. E hoje, infelizmente, temos a instabilidade política. Então, é momento para nós pararmos e refletirmos, para que possamos seguir aquele que foi o legado, aqueles que foram os ensinamentos de Eduardo Mundelani. A necessidade da manutenção da paz e do trabalho árduo, visando o desenvolvimento de Moçambique e combate à pobreza, foi a tônica dominante dos pronunciamentos dos governantes no âmbito das celebrações esta quarta-feira do 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos. As cerimónias centrais ao nível da província da Zambéásia tiveram lugar na cidade de Climane e foram marcadas por uma deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, ato que foi dirigido pelo governador da província da Zambéásia, Abdur Razak.